E a Polícia Militar de Cássia recuperou objetos que haviam sido furtados de uma mercearia na cidade. Segundo a PM, logo após o crime, os policiais começaram o rastreamento e conseguiram encontrar o suspeito e os produtos que haviam sido furtados. O homem, que não teve a idade revelada, já é conhecido no meio policial e, olha, ao longo da semana, segundo a polícia, já havia furtado vários outros locais. Então, já é reincidente. Mais um, mostramos em Varginha agora há pouco, a própria guarda falando que o homem já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas, saiu do presídio, já é reincidente. Agora em Cássia, isso prova que está para todo lugar. E ele furta de tudo, ó. Eu estou vendo aqui na tela, tem ali chocolate, ó, tem até chiclete sem açúcar, viu, Juliana? Bandido fitness, você viu? Chiclete sem açúcar. Até em Deus.